Choveu ontem à noite aqui em Três Lagoas, em outros municípios também, e esse é um período que a população, os moradores, precisam ficar atentos para o acúmulo de água, porque é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, calor e água, ambientes propícios para isso. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Três Lagoas está em alerta em relação ao número de infectados pela dengue. Apesar da cidade configurar na nona colocação estadual, quando se leva em consideração o número de habitantes, hoje ela ocupa a segunda posição, se contabilizados os montantes de casos identificados ou suspeitos, perdendo apenas para a capital, Campo Grande. Segundo o último boletim epidemiológico da doença, divulgado pela Secretaria de Estado e Saúde, Aces, a cidade já confirmou 106 casos e 223 estão sendo investigados. Devido ao número elevado, Três Lagoas está classificada pelas autoridades em saúde com um sinal de alerta. Já o Mato Grosso do Sul já diagnosticou 537 casos confirmados da doença neste ano. Sim, Três Lagoas é um município endêmico para dengue, todos os anos a gente tem convivido com a doença, com a transmissão da doença e Três Lagoas tem um trabalho estruturado. Então, a gente tem agentes em toda a cidade, nós fazemos visitas domiciliárias, casa a casa, a cada bimestre, a cada dois meses, nós percorremos toda a cidade. Nós fazemos visitas aos pontos estratégicos, que são as borracharias, os ferros velhos, as floriculturas, a cada 15 dias e fazemos o bloqueio dos casos. Todo caso notificado de dengue que passa pela unidade de saúde é encaminhado para o setor de endemias e nós fazemos o bloqueio com a bomba costal motorizada. Então, esses trabalhos são realizados durante o ano todo. Mesmo assim, mesmo nessa situação favorável, nós estamos com números baixos, tem casos na cidade, mas espalhados e numa situação bastante favorável, bastante baixa, mas mesmo assim nós temos o vetor na cidade toda. Nós temos encontrado focos nos domicílios, focos de mosquito e a gente não pode descuidar. Portanto, todo cuidado é pouco. Apesar de estarmos no outono, onde a incidência de chuvas diminui drasticamente, o alerta é importante, pois assim como a covid, a dengue também pode matar. Nós estamos saindo de uma pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas pela doença, mas dengue também mata. Dengue é uma doença endêmica, uma doença que quando é não tratada, não diagnosticada em tempo, pode levar à morte. Em relação aos óbitos, duas foram registradas no estado em 2022. A primeira ocorreu no último dia 14 e a outra, dois dias depois, 16 de março. Para tentar conscientizar e diminuir a propagação do mosquito Aedes aegypti, a Coordenadoria de Endemias de Três Lagos vem intensificando o trabalho de identificação de focos e orientação da população. A dengue tem circulado durante todo o ano, mesmo no período mais seco e frio, com números mais baixos, mas ela continua tendo casos, tendo circulação do vírus. Então, a população precisa estar atenta com seus criadores, olhar o seu quintal, não deixar nada que acumule água. O bebedouro do animal, fazer a lavagem com bucha e sabão, pelo menos uma vez por semana, vedar os ralos com tela, tampar os reservatórios de água e fazer a eliminação dos depósitos, daqueles inservíveis, plásticos, latas, garrafas PET, colocar para a coleta pública, não deixar nada exposto que possa acumular água. Porque mesmo nesse período mais seco e com a temperatura mais amena, a gente ainda tem risco da transmissão da doença.